Boa noite, amigos e amigas. Esta voz que ronda os seus ouvidos é a voz de Mirna, sua conselheira sentimental, a voz da razão nas coisas do coração. A Paixão Segundo Nelson é um texto inédito, uma colagem de textos de Nelson Rodrigues, feita por Zé Cabaleiro, com estreia prevista para meados de 2013, com direção de Débora de Boa. E a úlcera... Há quantas anda? A minha úlcera vive a vida que pediu a Deus. Se eu for, nunca mais beijarei meu filho. A ação se passa em torno do ambiente de uma rádio fictícia, A Voz do Rio, onde os dramas suburbanos de Nelson são vividos entre programas esportivos, programas de conselhos sentimentais, musicais e rádio-novelas. Diz um nome que no meu ouvido aponta pra minha ponta. Cobertor Piauí é deitar e dormir. Ai, o revólver falhou! O revólver falhou! Músicas de cantores do rádio e jingles de produtos da época, todos igualmente fictícios, foram compostos originalmente para o espetáculo. A proposta é fazer um espetáculo original, compilando várias facetas da grande obra de Nelson Rodrigues. Você acha que a minha mulher deseja a minha morte, é isso? Aqui, nas ondas da rádio, A Voz do Rio, ZYR 238. Nunca mais eu tive paz, Nunca mais sorri. Desde que te conheci, Te achei e me perdi, Nunca mais eu tive paz, Nunca mais eu tive paz, Nunca mais sorri. Desde que te conheci, Te achei e me perdi, Nunca mais eu tive paz, Nunca mais eu tive paz, Nunca mais eu tive paz, Nunca mais eu tive paz,